E estão abertas as inscrições para os cursos de idiomas da Universidade Fevale. Mais detalhes na reportagem. O Centro de Idiomas e a Diretoria de Relações Internacionais estão comemorando o que? O Dia de Ação de Graças. A ação foi realizada para divulgar a abertura das inscrições do curso de idiomas. Quatro cursos estão sendo oferecidos. Inglês, espanhol, alemão e francês. Segundo a coordenadora do Centro de Idiomas, o Dia de Ação de Graças é comemorado nos Estados Unidos como uma maneira de agradecer pelas bênçãos recebidas durante o ano. Logo que os colonos chegaram ao que hoje é o território dos Estados Unidos, não sabiam que plantas podiam ser cultivadas. Então perderam toda a sua primeira colheita. Os índios nativos americanos instruíram eles e disseram quais as plantas, o que dava naquela terra. Consequentemente, um ano depois, que já era o segundo ano deles na nova terra, finalmente tiveram uma colheita farta. Eles fizeram uma grande mesa e convidaram a aldeia, enfim, mais próximos, para compartilhar. E daí em diante começou, então, a tradição do Thanksgiving Day, que é o Dia de Ação de Graças. Para mais informações sobre os cursos de idiomas, é só entrar em contato pelo telefone 3586-8800 no ramal 9007 ou então pelo e-mail idiomas arroba fevale.br. Para mais informações sobre os cursos de idiomas, é só entrar em contato pelo telefone 3586-8800 no ramal 9007. E aí